Daí vem dia 31 de outubro, Bolsonaro perde a eleição, mimado ou covarde, não age como chefe de estado e não consegue reconhecer a própria derrota, é como se dissesse a bola é minha, não vou entregar para ninguém, na minha opinião isso influencia, inflama as pessoas, porque Silvinei Vascas, no dia 30 de outubro tinha 4.300 agentes da PRF atuando no segundo turno e no dia 31 de outubro, diante, segundo as suas próprias palavras, de uma das maiores, de um dos maiores impedimentos de estradas do mundo, diminuiu o número de agentes para 2.800, no dia 31 de outubro diminuiu o número de agentes da PRF, diante do caos instalado nas estradas e do silêncio covarde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senhor Silvinei, o senhor começou aqui reivindicando a PRF, que é uma tática dizer que o senhor defende a instituição, eu queria poder dizer respeitosamente o contrário, o senhor fez parte, essa é a tese que eu defendo, de um aparelhamento ideológico, de uma bolsonarização da polícia rodoviária federal, que precisa ser respeitada como instituição de estado e seus trabalhadores também devem ser respeitados. Vou dar aqui um contexto. De 2007 até 2018, foram cinco pessoas mortas pela PRF. De 2019 a 2022, foram 58 mortes operadas pela PRF sozinha, fora a participação de outras ações, inclusive de chacina no Rio de Janeiro. O senhor encontrou com Edson Escora Rosti, general de divisão, subcomandante de operações terrestres do exército brasileiro. O senhor disse que teve uma longa conversa com ele. Qual foi a conversa que o senhor teve com ele? E disse que foi boa. Essa conversa não foi eu que tive, foi alguém que teve, eu recebi essa mensagem e repassei para o CID. Embaixo está a mensagem, recebi agora de um amigo, que eu nem me recordo quem era. Não, o senhor disse que o general Edson Escora Rosti aguardava uma ordem do ex-presidente candidato derrotado nas Unas, que uma ação deliberada do exército seria vista como golpe. Mas o senhor disse que teve uma longa conversa com ele, que a conversa foi boa. Eu não disse isso, senadora, deputada. O que eu disse foi o seguinte, embaixo a senhora observa a próxima mensagem, diz mensagem recebida de amigo do QG. Eu recebi essa mensagem e repassei para o CID. O senhor não sabe o conteúdo dessa conversa? Não sei o conteúdo dessa conversa. Não sei nem se ela aconteceu verídica. E quando o senhor afirma que da divisão para baixo, o pessoal está com o Bolsonaro, qual é a informação que o senhor tem sobre isso? Essa foi uma suposição, uma opinião minha que foi infeliz. Ah, uma suposição? Isso. Foi muito infeliz, me retratei a respeito dela e não representa a realidade. Tá. O senhor, pelo que tudo diz, apoiava Bolsonaro, que é uma pessoa apoiadora da ditadura, da tortura, do desaparecimento de presos políticos. O senhor também se perfila nessa posição? De tortura, de desaparecimento de presos políticos, dos métodos da ditadura militar. O senhor também apoia esses instrumentos? Não, não apoio. Não apoio. Apoio a legalidade sempre. A legalidade sempre. Quando o senhor diz, então ferrou, vai ter que ser pelo povo. O senhor sabe que esse... vai ter que ser pelo povo. O senhor sabe que logo depois que o senhor diz isso, ocorre o 12, na diplomação do presidente Lula. Ocorre o 24, que foi a quase explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. E ocorre o 8 de janeiro. Quem tratou desse assunto com o senhor? Tentativa de golpe. Sargento Luiz Marco dos Reis. O deputado Abílio, numa tentativa infantil de constranger um parlamentar que usa o seu direito de fala, que aguarda durante muito tempo, fica gravando o deputado. Tá me achando bonito, deputado? É pra levar pra casa pra poder ficar me admirando depois? Esse papel de brincar aqui não cabe no Congresso Nacional. Não cabe no parlamento sério. O deputado Abílio confunde brincadeira com momento de trabalho. O senhor pode ter tempo a perder, eu não tenho não. O senhor pode ter tempo a perder, eu não tenho não. É um desrespeito ficar gravando aqui enquanto a gente fala, seu presidente. Eu vou lhe mandar uma foto pro senhor botar no seu quarto. Deputado Abílio, deputado Abílio, eu vou pedir pra vossa excelência parar essa filmagem. Eu vou, deputado, deputado, eu vou pedir pra vossa excelência parar essa filmagem. Abílio é demais. Parar essa filmagem, deputado. Veja bem, deputado, não tem condição da gente trabalhar desse jeito. Vossa excelência, deputado, veja bem. Se vossa excelência depois poderá utilizar a filmagem aqui do plenário. Mas eu faço um pedido que eu tô fazendo, vossa excelência. Eu tô fazendo um pedido, vossa excelência. Entenda como um pedido meu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por favor, prossiga, deputado. A pedido do senhor. Muito obrigado, deputado. O nosso desejo é fazer essa investigação. Fico feliz pelo prestígio que eu tenho com vossa excelência. Muito obrigado. Todo esse objetivo é pra fazer, Mauro Cid, com que o senhor não reflita sobre o que de fato tá acontecendo. O que de fato está acontecendo é que o senhor já foi abandonado. O senhor está sozinho agora. O que de fato tá acontecendo foi o que disse o ex-presidente Bolsonaro no dia 18 de maio de 2023. Cada um siga a sua vida agora. Quem mais estava presente nesta primeira reunião? Na primeira reunião estávamos a Carla. E a Carla, se está no nome dela, exato. O presidente do PL, os meus advogados, o irmão da Carla Zambelli, que é deputado também, e eu. Nessa reunião. Você fez então a primeira reunião, que foi... E o marido da Carla Zambelli também. E o marido da Carla, meu irmão. Deixa eu anotando aqui. Eu havia esquecido, mas o advogado me lembrou. Me conta mais sobre essa reunião. O que que vocês trataram nesta... Nessa primeira reunião, o Duda Lima não participou. Não, não participou. Ele participou de uma reunião à tarde, às 15 horas. Isso. Perfeito. Me conta um pouco dessa primeira reunião, como se deu. O que que vocês trataram dela. O que que vocês discutiram nessa reunião. Então, nessa primeira reunião, o assunto era bem técnico, até que o Valdemar entrou em contato com o Duda e agendou essa reunião mais tarde com o marqueteiro da campanha, porque o Valdemar fez algumas perguntas, mas a questão era técnica. O Valdemar, acredito que ele não tenha um conhecimento técnico sobre isso. Então, foi uma reunião, digamos, preliminar. Exatamente. Uma reunião preliminar. Essa... E, na sequência, foi então feito contato com o marqueteiro Duda Lima? Sim. Durante a reunião, o Valdemar entrou em contato com o marqueteiro, inclusive no Vavós, falou com ele e ele disse que às 3 horas iria comparecer no PL. Pronto. Aí você, então, volta às 3 horas. Sim. Só que, nesse meio tempo, o advogado teve um conflito, um desentendimento com a deputada Carla Zambelli e apenas eu fiquei. Os advogados foram embora. Você diz ao advogado que está aqui, inclusive, com você. Esse conflito se deu por quê? No momento do conflito, eu estava no banheiro. E quando eu retornei, estava no fim do conflito. Então, eu não participei do conflito. Então, nesse momento, o advogado sai e não participa mais da reunião da tarde. Exatamente. Pronto. Na reunião da tarde, qual foi a proposta que foi apresentada? Aí eu lhe pergunto de uma forma mais direta. A ideia de você participar, por exemplo, como garoto propaganda da campanha do Bolsonaro, do então candidato, naquele momento, saiu desta segunda reunião? Sim, saiu. O Duda, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu participar de uma entrevista com a esquerda e, de forma espontânea, falar sobre as urnas. Era essa a ideia inicial. Falar sobre? Falar que as urnas eram... A fragilidade das urnas. Isso. Ou seja, a sua proposta... A inicial. Essa foi a proposta inicial. Isso. Que não ocorreu porque o meu encontro foi... Eles saíram na mídia e, por esse motivo, eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegaram uma urna emprestada da UAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Doutor Leonardo, quantas pessoas foram vítimas do Doutor Leonardo que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Naraquara, inclusive equiparada à perseguição que V. Exª fez com o presidente Lula, integrante do PT, e ressaltando que eu li as conversas de V. Exª, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais. É, estão perguntando os presenciais. A culpa de tudo isso, desses movimentos, essa quebradeira, o G. Dias é culpado? Eu não tenho como responder. O senhor não tem como responder? O senhor é culpado? Eu não, não, senhor, deputado. Não é? E o G. Dias é? O senhor não tem como responder? Eu digo da quebradeira toda. Deputado, eu estaria sendo leviano emitindo juízo de valor numa pergunta dessas. Olha, o senhor tem que saber. Se o senhor não é culpado e tinha um exército lá que podia ter evitado, por que o G. Dias é que é o culpado de toda essa quebradeira? Eu pergunto de tudo. O G. Dias era culpado disso tudo que aconteceu? Se o G. Dias tivesse agido, não teria tido isso? Deputado, essa situação... Eu vejo que o senhor tem lado. Tá bom. Foi bom saber. Eu quis perguntar isso. Eu faço outra pergunta. O presidente Lula queria que isso acontecesse? Acredito que nenhum brasileiro quisesse que isso acontecesse. Alguém queria, porque aconteceu com o brasileiro não queria. Tanto que fizeram. Eu perguntei para o senhor se o presidente Lula queria... O senhor acha que ele tinha intenção e gostou disso? Acredito que não, senhor, deputado. Acredita, né? Sim, senhor. O senhor tem lado mesmo. O ministro Dino tem alguma responsabilidade sobre isso? Deputado, o senhor está fazendo perguntas que fogem a minha competência. É, não foge, não foge. Porque quando eu pergunto ao senhor, por exemplo, o presidente Bolsonaro teve alguma responsabilidade sobre isso? Da mesma linha. Eu foge da minha competência. Mas ele poderia ter evitado e sugerido ao senhor que colocasse o exército, retirasse aquele pessoal de lá. Por que ele não fez? Eu não tenho os motivos. Eu não participei da ajuda, eu não tinha contato. Muito bem, general Gedi. O general Dutra, muito bem. Eu pergunto para o senhor e faço essas perguntas iniciais pelo seguinte. Eu pedi que ele colocasse uma faixa que está lá, uma foto de uma faixa que está lá no acampamento, por favor. Essa faixa é uma faixa simples. Todo mundo já viu. Pode aumentar bastante. Generais, confiamos nos senhores. Novas eleições já. Voto auditável. A relatora colocou várias outras. O senhor passava lá e via essas faixas. Estavam lá em frente do senhor. E essas faixas nós constantemente retirávamos. Retirávamos? Sim, senhor. E qual era a pauta de reivindicações desse movimento? Eram diversas pautas, deputado. Quais que eram as pautas? As faixas que foram mostradas aí pedindo intervenção federal, pedindo impeachment de ministro do STF, pedindo novas eleições, eram pautas nessa direção. Pautas sociais alguma? Alguma reivindicação feita para o senhor? Melhoria das condições de vida? Não, senhor. Reforma agrária? Não, senhor. Não, senhor. Só essas que o senhor disse. Voto auditável. Todas essas se referem a um golpe de Estado. O senhor, como dizer isso? Eles não queriam eleições, não queriam os ministros supremos. Todas elas eram pautas, portanto, ofensivas ao regime democrático ou não? O senhor concorda com essas faixas? Não, senhor. Com essas reivindicações deles? Não, não, não me cabe concordar ou discordar, mas... Claro, senhor é um general do Exército. Olha o que cabe ao general do Exército. As forças armadas... Voltemos, de fato, ao que interessa. Vossa Excelência, então, como já foi ajudante de ordens, sabe as atribuições das ajudanças de ordens. O ajudante de ordens está sempre junto com o Presidente da República, certo? Não. Tanto é que são quatro ajudantes de ordens. Eles trocam, não é... Nas reuniões do Presidente da República, os comandantes militares e ajudantes de ordens, via de regra... Na maioria das vezes, sai da sala. Na maioria das vezes... Sai da sala. E é naquela foto que foi registrada ainda fora? Naquela foto foram... É uma foto de 2019, portanto. Foram feitas considerações sobre a foto, completamente estapafúgia. A gente não tem tempo de... Se colocar a foto aí, eu mostro, eu acho. Mas, perfeito, mas só para lhe perguntar objetivamente. Sempre colocar a foto. O senhor mesmo já registrou e já fez o detalhamento sobre ela. É uma foto do alto comando militar com o Presidente da República? Não, claro que não. Lá está o comandante do Exército. Naquela foto. Lá está o almirante da Marinha. É o... Não. Tinha um almirante que não era comandante da Marinha. Perfeito. Mas o ajudante de ordens está acompanhando. Não. O ajudante de ordens estava sentado atrás, sem participação. Certo, testemunhando. Ele não é testemunha de nada. Ele estava vendo os fatos. Ele estava... Então, assim, reportando ao que foi, inclusive, citado aqui, a nossa assistência, o Leandro que está aqui, que acompanha a CPMI, obviamente ele não participa aqui da reunião, mas ele testemunha. Sim. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Se eu perguntar para o Leandro o que aconteceu no dia de hoje, o Leandro vai dizer para nós o que aconteceu. Não é isso? Eu acredito. Então, é o mesmo papel, então, que o coronel Cidia se cumpria. Ele acompanhava as reuniões. Ele testemunhava. Nem sei. Ele estava presente sem participar. Não. Na maioria das reuniões, o ajudante de ordens se retira. Ele não fica dentro da sala da reunião. Ele normalmente se retira. Perfeito. Aquela reunião que foi mostrada fora foi uma exceção, portanto. Aquela reunião não tem nada a ver com reunião do alto comando da guerra. Perfeito, mas aquela reunião, então, foi uma exceção. Estão usando uma foto com afirmativas completamente desconexas e usando isso como um grande exemplo. Isso aí não é exemplo de reunião nenhuma. General, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não, eu estou tranquilo. Não, e eu também. Só lhe dizer o seguinte. Eu estou dizendo que aquela reunião, aquele momento, era uma exceção. Não é isso? É, aquela reunião. Era uma exceção. Era uma exceção. Não era uma reunião do alto comando de nada. Eu sei, mas não é isso que eu estou lhe perguntando. Todo mundo disse que era uma exceção. O senhor está dizendo que era uma exceção. Eu tenho a impressão que, pela foto, que é uma reunião dos generais que já foram escolhidos pelo alto comando das forças e, no caso ali, no caso da Marinha, por exemplo, não era o comandante da Marinha. No caso da Força Aérea, não era o comandante da Força Aérea. Estavam levando para aprovação do presidente essas promoções que são propostas pelo alto comando de cada força. Eu já conheci o senhor Sandro, conheci ou conheceu o senhor Sandro Maurício Rocha, era um blogueiro que estava em redes sociais. Ele, se me engano, ele se reivindicava, ele se diz pastor. O senhor chegou a conhecê-lo? Não. O senhor tem um registro com ele? Parece-me que em julho, 19 de julho de 2022. Isso aí, eu devo ter registro com gente da melhor qualidade, com gente da pior qualidade. É, é só, não, é só para registro. Eu não sei, pode ser da melhor qualidade. É só para registro que o senhor Maurício Rocha gravou um vídeo ao lado do senhor Oswaldo Destaque, descrevendo uma série de revelações e, dentre as revelações, ele dizia que tinha tido uma visão de uma explosão no Supremo Tribunal Federal. O senhor não lembra de ter tido nenhum tipo de encontro com ele? Não. Qual a sua avaliação do artigo 142 da Constituição da República? Eu não sou jurista e não estou aqui para dar opinião, eu sou testemunho. Mas o senhor conhece o doutor Ives Gander? Conheço. O senhor sabe, o senhor partilha da opinião dele sobre o artigo 142 da Constituição? Não estou, eu não estou em condições de questionar ou abraçar a opinião do doutor Ives Gander. Na sua opinião, o artigo 142 estabelece a existência de um quarto poder da República? Senador, eu não estou aqui para dar opinião sobre fatos jurídicos, eu não sou advogado, eu não sou formado em direitos. É porque outrora o senhor sustentava que o artigo 142, e tem vídeo gravado seu, era estabelecer a existência de um quarto poder, do poder moderador, que dava estabilidade à nação, que deveria intervir quando tivesse conflito entre os outros poderes. Eu já respondi isso, eu não fui eu que criei essa interpretação do 142. Não fui eu, eu ouvi. Não, perfeito, o senhor ouviu e partilhou dessa interpretação do 142. Não partilhei nada disso, não aconteceu nada disso. Tem, mas tem... Ora, nós temos sim, é que responsabilizar quem atentou contra o Estado Democrático e Direito, e essa CPMI está dando a resposta adequada. E adequada, e eu vou falar por quê legalmente. Porque não foi apenas quem ficou e saiu na fotografia no dia 8, e que foram mais de 1.176 pessoas, 1.176 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Nós tivemos pessoas que foram condenadas, devido ao processo legal. Mas não só essas pessoas merecem ter o rigor da lei. Porque o Código Penal, ele é claro. O Código Penal, ele é claro. Quando ele, no artigo 29, determina que quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. E não só o autor, não só o co-autor, mas aquele que agiu de forma incidental, é a chamada figura do partícipe. Seja o partícipe moral na forma de induzimento, que é aquele que incute a ideia, golpista. Seja o partícipe moral na forma de instigação, quando ele reforça a ideia golpista. E seja, como é o caso do depoente, com todo respeito, no partícipe material, para aquele que auxilia a prática do crime. Mas não importa, seja autor, seja co-autor, seja partícipe. Moral ou material? Quem de qualquer forma concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. É apenas um resumo. No 8 de janeiro de 2023, o Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas e disporstos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5 mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nessa comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper, sem muita dificuldade, os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Não vou entrar na minha fala no mérito, nem do relatório, nem do voto separado, não fica bem para mim como presidente, mas receba como parlamentar o meu aplauso a essa grande mulher que é a senadora Elisiane Gama. Eu quero dizer aos senhores, eu quero dizer aos senhores, eu quero falar, deixa eu concluir a minha fala, deixa eu concluir a minha fala. Pessoal, deixa eu concluir a minha fala, deixa eu concluir a minha fala, eu vou pedir, vamos concluir a minha fala. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, me permitam falar um pouco de mim. Eu sou uma pessoa que desde sempre sabia que seguiria o caminho da política. E é difícil para alguém que é apaixonado pela política, que tem a vocação para a política, chegar aqui e mesmo diante de uma situação tão polarizada, não deixar de pensar, mesmo quando as pessoas se referem de uma maneira diferente daquilo que você pensa, mas não deixar de apreciar o talento, não deixar de apresentar a vocação para ser homem ou mulher a serviço da coisa pública. Se encerrar, muito bem me lembro aqui, peraí, eu cometi aqui uma injustiça, agradecer aos companheiros e companheiros da polícia legislativa, quero proclamar o resultado. 20 votos sim, 11 votos não, uma abstenção. Está aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama. Era uma abstenção. Era uma abstenção.